Foi a vez do presidente Jair Bolsonaro que voltou a falar sobre o desejo do voto impresso nas eleições de 2022, durante a assinatura de um acordo de cooperação técnica, água e também nas escolas em Brasília. Olha só o que ele disse. E repito publicamente aqui, nós temos que ter eleições limpas, eleições democráticas que possam ser auditadas. Mas, alguém tem dúvida que outros países têm interesse no Brasil, nessa grande fazenda? Como alguns governadores se comportam ao tratar de outro poderoso país, como vassalos, como capacho? Se um desse ocupar o Planalto Central um dia, o que faz de ser Estado vai fazer no Brasil. Todos vocês, todos nós, vamos pagar essa conta. Ah, tem que ter cautela, cuidado com as palavras. O inimigo está aí, o risco está aí. É o risco está aí. Tudo o risco está aí. Só o risco está aí. Obrigado.